Mayara Dias, já encerramos hoje, Mayara? Não. Tem? Tem mais um. Tem, da caminhonete que pegou fogo. Pegou fogo? Ah, é verdade, interditou a BR-277, né? Por horas, é verdade. Nino, teve um engarrafamento quilométrico. Conta pra gente. É, isso foi em Morretes, no litoral do Paraná. Essa colisão acabou fazendo com que a caminhonete pegasse fogo. As imagens são impressionantes, porque incendiou tudo realmente nesse acidente. Segundo informações preliminares, a caminhonete bateu na traseira do caminhão, ocasionando aí todo fogo. A fila de carros chegou a seis quilômetros no sentido ali da capital. O corpo de bombeiros e o departamento de estradas de rodagem foram acionados para controlar as chamas e liberar a pista. Não houve vítimas no acidente, graças a Deus. A BR-277 teve uma faixa liberada ao trânsito por volta só das sete e meia da noite. Foi um congestionamento intenso, mais de seis quilômetros de condicionamento. O corpo de bombeiros foi acionado, acabou aí controlando o fogo, controlando toda a situação. E depois de muito tempo, com um tráfego bem lento, é que a pista foi liberada depois desse acidente. Uma senhora impressionante. Beijo!